Volta pra toca, Tatu Ela apareceu pro povo Será que ele tá pensando que vai enganar nós de novo? Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu E antes que comece o mimimi eu já vou logo avisando Essa música eu não fiz nem pra A nem pra B Essa música é a música do Tatu, viu? É do Tatu, vice? O Tatu tava escondido Preparando a estratégia E agora ele voltou Cheio de falsas promessas Mas o povo tá esperto O povo tá vacinado Se prepara, Tatu O que é teu tá guardado Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu Volta pra toca, Tatu Que o povo não quer tu Rapaz, eles têm os tatus imitidos Tá tudo curinho com a cabecinha balançando Deixa tu, Tatu O que é teu tá guardado Volta pra toca, Tatu E agora ele variando João, você tá comprando João, você tá pedindo João, cara